Monstone Island, uma mistura única de simulação de vida e coleção de monstros. Acordamos em um lindo dia na ilha. Hoje é um dia especial, pois finalmente começamos nossa jornada para nos tornarmos o melhor alquimista de todos os tempos. Bem-vindo ao mundo de Monstone Island, onde passaremos um ano longe de casa vivendo uma vida rigorosa enquanto colecionamos espíritos para brigar dentro de uma dimensão de bolso. O jogo se inspira em muitos outros jogos populares, como Pokémon, Monster Sanctuary, Harvest Moon, Terraria e Stardew Valley. No entanto, Monstone Island consegue manter sua própria identidade. O sistema de batalha de cartas inspirado em Slidespeer adiciona profundidade às batalhas de monstros, dando aos jogadores a oportunidade de usar estratégia além de apenas emitir comandos aos seus espíritos. A combinação de um sistema de construção de deck com combate por turnos cria uma abordagem única à coleta de monstros que não é obrigatória no jogo. Os jogadores podem se concentrar na propriedade e na simulação de vida, explorar as muitas ilhas do mundo gerado processualmente ou procurar espíritos para coletar e lutar. Monstone Island pega o melhor dos jogos amados e coloca muito poder nas mãos dos jogadores. É um título tão robusto quanto você deseja que sua experiência seja. Os acenos às inspirações são perceptíveis imediatamente. Você é acordado por seu pai, que usa um jaleco para indicar seu status como uma figura de autoridade. Hoje é o primeiro dia de sua jornada de um ano para se tornar um alquimista de pleno direito. Antes de partir, você deve aprender o básico para sobreviver. Seu pai o conduz por tutoriais robustos que explicam mecânicas como plantar e colher, usar ferramentas e até mesmo lutar contra espíritos. Os controles são intuitivos e naturais. A interface do usuário permite vários tipos de entrada de controle para acessibilidade. Jogar com o controle também parece fácil e natural. Os tutoriais iniciais são detalhados e fazem um ótimo trabalho ao apresentar o jogo. No final dos tutoriais, seu pai lhe oferece um dos três espíritos como seu companheiro inicial. Monstone Island é uma mistura única de simulação de vida e coleção de monstros. O jogo é bem feito e divertido, e oferece aos jogadores muita liberdade para escolher como desejam jogar.